Bem, pessoal, mais uma notícia da Covid, no caso agora de Manaus, que uma nova subvariante, a BE9, foi identificada em Manaus e a Fiocruz já fez uma nota explicando direitinho o que está acontecendo, quais são os riscos, quais são as preocupações. A gente sabe que a gente falou muito de Manaus, da Amazônia como um todo, com casos de variantes ou subvariantes, tudo isso. Obviamente, toda vez que surge uma nova subvariante, ela é notificada, então a Fiocruz identificou um caso específico aqui do Brasil. Ela notifica a OMS, a OMS começa a acompanhar o que está acontecendo. E o que está acontecendo? Em Manaus aconteceu um aumento de número de casos de Covid. E esse aumento de número de casos de Covid levou a Fiocruz a estudar o que aconteceu geneticamente com a Covid lá. E nessa análise viu que tem uma nova subvariante. Essa nova subvariante tem características muito parecidas com a BQ1, né? Então, de um modo geral, quando isso acontece, as características são semelhantes e realmente, né? A característica mais importante que se viu foi a capacidade de transmissão, muito mais veloz do que se tinha visto anteriormente, mas também um fato positivo, sem aumentar a gravidade, né? Então, não tem visto casos mais graves nessa subvariante. Obviamente, como é tudo novo, acabou de ser identificado, é analisado pelo OMS, avalia se está tudo ok, se preenche os critérios, ela vai ver se é variante de preocupação, se não é e tal, o que acontece com essa subvariante. Até então, a gente observa. Grande característica é o quê? Capacidade de infectar, tá bom? Então, Fialcruz, obviamente, né? Tem muito know-how pra isso. Então, normalmente, quando eles identificam, quando eles falam OMS, o resto do mundo aceita essas informações, né? Porque são cientistas muito competentes e bem conceituados, né? E a partir daí, se analisa se vai ser ou não, de preocupação, o que é que vai acontecer com essa informação, tá bom? Em especial porque, uma vez que ela é identificada, vamos ver como está o cenário no país, né? Até agora, tem se falado especificamente lá da região, mas muito provavelmente o Brasil todo conectado. A gente vai ver essa subvariante aparecendo também os outros estados, tá bom? Espero que tenham gostado.